Nesse clima abafado e quente dos últimos dias, os animais lá do Parque das Aves em Foz do Iguaçu estão ganhando um refresco. São picolés de fruta que fazem o maior sucesso entre os bichos e os turistas também. Nessa época do ano, a temperatura em Foz do Iguaçu gira em torno dos 35 graus, a sombra. Por isso, as aves do parque ganham esse mimo todo. No recinto das araras foi uma festa. Logo que os tratadores penduraram os picolés, as aves se agitaram para ganhar a guloseima. Legal, para refrescar, né? Muito bom. Os picolés são produzidos no parque mesmo e feitos à base de frutas e sementes. Esses picolés fazem parte do enriquecimento alimentar das aves. Além disso, a gente percebe que as frutas e as sementes ficam presas dentro do gelo. É de propósito, para que ela tenha um pouco de dificuldade para conseguir o alimento. A gente chama isso de forrageio, que é a busca pelo alimento. Em vida livre, eles passariam muito tempo procurando os alimentos, tirando as sementes de dentro das frutas. Então, nós simulamos essa mesma busca pelo alimento, utilizando esses blocos de gelo. Pelo jeito, elas adoram, né? Elas gostam bastante. Dessa vez, somente as araras receberam o presente. Mas a ideia é que nos próximos dias, todas as aves e pássaros do parque ganhem picolés também. Eu tô achando legal delas ganharem picolé. Por quê? Ah, porque elas tão gostando, tão voando e elas pegam picolé pra cima, é isso? Elas gostam, né? Gostam, muito gostam. Tá calor, né? É verdade. Tá no verão. Tchau. Tchau.